Olá, a retirada de um crucifixo do plenário da Câmara de Vereadores de Antônio Prado na Serra Gaúcha pela assessora de imprensa da casa Renata Helena Guigi motivou o ingresso de uma representação no Ministério Público Estadual. A jornalista alegou perseguição religiosa. O vereador Alex Dotti, do PMDB, pediu a exoneração da funcionária e justificou o pedido, acusando-a de ser ateia e ter assumido a opção nas redes sociais. A polêmica que repercutiu em todo o Brasil trouxe à tona novamente a discussão sobre o Estado laico e a liberdade de crença dos cidadãos e do direito de manifestação religiosa. Escolas públicas devem ter aulas de ensino religioso? Como frear as perseguições a quem não acredita em Deus? O direito de professar qualquer religião ou crença deve ser garantido pelo Estado e pela sociedade? O Mobiliza conversou com a jornalista e o vereador pelo telefone. Confira. O atrito com o vereador, na verdade, não começou aqui na Câmara de Vereadores, começou fora daqui, porque no meu perfil no Facebook, na rede social, eu fiz uma postagem, eu gosto muito de conversar sobre religiões, tenho ótimos amigos ateus, católicos, evangélicos de várias religiões, e aí eu coloquei ali num questionamento, como o pessoal já sabe, já foi falado por aí, eu questionei que eu vi uma notícia na televisão, onde o apresentador mencionou que, ah, o fulano foi salvo, Deus salvou ele do acidente. E aí seguiu-se, então, uma conversa ali no meu perfil no Facebook sobre o assunto, alguns, né, colocando sua posição, mas uma coisa assim de um alto nível, pessoas falando educadamente, estava uma conversa muito legal. E aí o vereador, né, provavelmente, como ele era meu amigo no Facebook, ele entrou ali na discussão, ofendendo as pessoas, talvez nem entendendo direito os argumentos, porque ele, inclusive, ofendeu até católicos ali que estavam se manifestando, mas eu achei que ia ficar por isso mesmo, né, eu pedi para que ele respeitasse as pessoas que estavam ali na conversa, que estavam ali se manifestando, que nunca tinha tido problema nenhum com ele, pedi que ele, né, não fizesse mais isso, enfim. E para minha surpresa, né, então dias depois, né, isso aconteceu no dia 23 de janeiro, e na primeira sessão do ano, no dia 4 de fevereiro, então o vereador usou o espaço da tribuna dele, aqui na sessão ordinária da Câmara, para fazer essa manifestação, né, que também, então, gerou toda essa polêmica, e realmente quem, né, teve acesso à ata da sessão, que está disponível até no site da Câmara de Vereadores, viu que ele se manifestou ali, então, dizendo que tinha ficado surpreso com a minha falta de fé, que ele não considerava isso certo, que não era certo uma pessoa não acreditar em Deus, que ele achava que, então, quem não acreditasse não devia se manifestar a respeito, e pediu, né, encerrou ali a manifestação dele, pedindo realmente a minha exoneração, por eu não acreditar em Deus. Algumas pessoas não entenderam direito a questão toda, e levaram essa parte, ah, que eu tive preconceito contra os católicos, porque eu retirei o crucifixo do plenário. Então, eu acho que isso até já foi esclarecido, pelo menos eu tentei esclarecer. O que que aconteceu? Eu realmente tirei o crucifixo do plenário, numa ocasião em que eu estava trabalhando com, né, eu tenho, a gente tem um projeto aqui na Câmara de Vereadores, que a gente recebe alunos, e aí eu pensei assim, como é que eu vou conversar com as crianças sobre política, eu vou falar sobre política, sobre o legislativo, e vou ter um símbolo de uma religião aqui. Então, antes de receber essas crianças, eu já, eu retirei o crucifixo, porque eu até pensei assim, se alguma criança é de uma família católica, católica ou evangélica, ou de outra religião, não vou citar religião nenhuma aqui. E aí o que aconteceu? Isso foi por volta de agosto do ano passado, e depois, quando acabou o projeto ali, os meus superiores, aqui na Câmara de Vereadores, recolocaram o crucifixo lá, e me disseram, olha, deixa o crucifixo lá, não mexe mais no crucifixo e tal, e eu, mesmo não concordando com isso, ainda defendo o Estado laico, né, eu não mexi mais nesse crucifixo. Então, a questão do crucifixo, esse crucifixo ficou pouquíssimo tempo fora da parede, ele foi recolocado, e ele está lá na parede há pelo menos uns cinco meses. O que ocorreu realmente foi que no ano passado ela tirou um crucifixo que nós temos na parede da Câmara. Esse crucifixo foi colocado ainda na antiga Câmara de Vereadores, em 1959. Foi votado por todos os vereadores da época em comum acordo. Então, eu acho que foi uma falta de respeito que ela teve com o povo pradense e com a religião católica. Então, eu acho que não deu, não fui eu que faltei respeito com ela ou que tive algum problema, porque, na verdade, eu não tenho problema com igreja nenhuma. O PMDB de Antônio Prado tem o seu vice-presidente do partido, que também é ateu. Então, é uma falta de verdade que eu critiquei alguma religião ou algum ateu, alguma coisa assim. Na verdade, eu critiquei o fato de ela tirar o crucifixo da Câmara de Vereadores e colocar de cabeça pra lá dentro de uma gaveta sem autorização de ninguém da Câmara de Vereadores, de nenhum de nós vereadores. Foi isso que aconteceu. E, simplesmente, eu dei a minha opinião, porque eu não tenho o poder de exonerar ninguém. Na verdade, quem pode exonerar seria o presidente da casa. Eu sou apenas o vereador. Então, eu dei a minha opinião. Se fosse por mim, eu teria exonerado ela. Não me arrependo de nada do que disse. Para discutir este tema hoje no Mobiliza, nós contamos no estúdio com a participação de Francisco Marshall. Ele que é professor de História da URCS e também colaborador da ATEA, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Também conosco, Dani Rudinic, que é professor de Sociologia da Uniriter, advogado e representante do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. E o padre Leandro Padilha, que é responsável pela área de comunicação da Arquidiocese de Porto Alegre. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pelo site, no www.tve.com, através do link TV ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Obrigado. E eu começo com o senhor, padre. Na verdade, para um cidadão ser plenamente aceito em uma sociedade, ele precisa obrigatoriamente seguir uma crença ou uma religião? Qual é a diferença entre religiosidade e espiritualidade? Muito bem. Vejo sobretudo o ponto de partida da reflexão. Estamos no terceiro milênio. Então, de repente, até mesmo exigências, digamos, se eu demonstri esse, que se fazia há 200 anos atrás, hoje não tem cabimento. Nós estamos num mundo plural. Nós estamos num mundo da diversidade. Ou a gente aprende a dialogar com esse mundo plural, ou nós nos fechamos e estou atrás do trem da história, como se disse. Então, mais do que nunca, acho que tem que ser a exigência de quem tem fé, de quem não tem fé, de quem é cristão, de quem é de outra crença não cristã. Mas a obrigação do diálogo, de saber conviver, da convivência no terceiro milênio. O Papa Francisco está tentando ensinar isso para todo mundo aí, para cristãos e não cristãos. E a gente vai aprendendo cada vez mais essa convivência que tem que haver entre a humanidade inteira. Quando o senhor fala sobre exigências, que exigências antes valiam e hoje já não podem mais ser seguidas. Até alguns séculos atrás, nós sabemos que a mentalidade era uma só, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. Ainda há alguns fundamentalistas em outros lugares, até mesmo no Brasil, que querem isso de volta. Mas hoje, mais do que ninguém, é obrigado a uma religião. Nós vemos, às vezes, dentro de uma mesma casa, dentro de uma mesma família, pessoas que se amam, que têm credos diferentes, opções religiosas diferentes. E isso é bonito, isso é sadio. Tem que ser assim. O fato de eu ter a minha religião, a minha opção religiosa, não significa que você vai ter que ter a minha. Isso a gente tem que aprender a dialogar. E, sobretudo, no mundo que nós estamos agora discutindo a religiosidade, mas nós podemos, daqui a dois minutos, estar discutindo futebol ou política. E nós podemos concordar, por exemplo, no campo da política e não concordarmos o campo da religiosidade. Isso se chama convivência. Ou outro aspecto qualquer. Você perguntava a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Eu acredito que o ser humano, aí o professor podia falar melhor, tem em si uma dimensão transcendental. E a espiritualidade? Como é que a pessoa vai viver isso? É a opção de cada um. É lógico que a cultura influencia nisso. E já influenciou muito mais em séculos passados ou em sociedades, outras sociedades. Mas essa dimensão da espiritualidade no ser humano faz parte dele. A religião é uma opção. Como é que o caminho que ele vai viver isso? Professor Dani, qual é a diferença entre religiosidade e espiritualidade? Eu não sou muito bom nessa área. Minha área é um pouco diferente. Eu posso falar mais sobre a questão da discriminação. Vou tentar puxar para o meu lado. Eu acho assim, as pessoas podem ter uma espiritualidade ou não. Podem ter uma religião ou não, como o padre vinha dizendo. Eu acho que o importante é nós pensarmos como o direito observa essa relação e como as pessoas se relacionam em relação a isso. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar na Declaração de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que garante a todos a liberdade de opção, a liberdade religiosa, que inclui, por óbvio, também aqueles que querem não ter uma religião de não tê-la. E aí eu concordo plenamente com o padre. Eu acho que dentro da liberdade é a opção individual e o importante é o convívio entre as pessoas. As pessoas têm que aprender a conviver em relação às suas diferenças. Há essa liberdade, professor Marcial, ou quem se declara publicamente ateu agnóstico ainda sofre muito preconceito. Muito. O jovem educando nas escolas, mesmo públicas, frequentemente expôs a constrangimentos quando se recusa a seguir corrente de oração, a cumprir a agenda religiosa, ciente de que isso é um direito que ele tem, mas muitas comunidades entendem o sentimento majoritário de fé como uma base democrática legítima para exigir a fé dos outros. E isso é incompatível com a modernidade. O Estado moderno, a civilização, conquistou esse grau da liberdade, do respeito mútuo, que é o laicismo. E por muito tempo isso feriu interesses das religiões constituídas, porque sempre foram afinadas com o Estado. O Estado surge na Mesopotâmia e evolui ao longo dos séculos em um conluio entre rei e sacerdote, entre poder da violência e mediação entre o sagrado e a fé. Isso constituiu as religiões instituídas, o sacerdócio e a exigência da fé como parte do Estado também. Mas o Estado moderno, vendo nisso uma fonte de violência, a intolerância como uma fonte de violência, corretamente tratou de eliminar isso dos fundamentos do Estado e colocou ali um outro fundamento muito propício, que garante tanto a diversidade dos credos, a tolerância religiosa como um todo, quanto também a opção de não crer nas religiões. Inclusive de comentá-las como fatos culturais e, eventualmente, desmontar as crenças que se tenha nisso, porque a ciência também faz isso. E é um abrrogativo da cultura contemporânea. Então, Thais, a liberdade ainda está em disputa, ela sempre estará em disputa, ela não é um Estado permanente, ela sobrevive quando defendida, porque defendida, e essa luta se renova. Há uma tendência inata dos crentes aquados acusarem os ateus, inclusive, de falhas morais, de inconsistência moral. E aí nós chegamos na outra parte da tua pergunta, que tu apresentaste para os dois interlocutores, o padre Leandro e... Professor Dani. Professor Dani também, sobre a religião e a espiritualidade. Ora, sim, há valores superiores da humanidade que são fundamentais, a empatia, a solidariedade, a filantropia, são valores humanísticos, aos quais a gente pode chegar por um caminho, inclusive, lógico, de reciprocidade, deduzindo isso de um imperativo bom para a vida social. Então...